Música Nos pleitos eleitorais, tradicionalmente, o público evangélico, ele é focado por alguns políticos que já integram esse segmento. No caso da eleição deste ano, os evangélicos ou o segmento evangélico já está sendo observado atentamente, pelo menos por três candidatos. O vereador de Natal, Jacó Jacome, será candidato a deputado estadual pelo PMIN. O presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Albert Dixon, será candidato a deputado estadual pelo PROS. O deputado estadual Antônio Jacome buscará uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PMIN. São três políticos que têm como principal colégio eleitoral o segmento evangélico. E já estão trabalhando intensamente nesse segmento, nesse público, buscando conquistar o voto. O grande detalhe de tudo isso é que o segmento evangélico está sendo focado não apenas por eles três, principalmente por eles, mas não só por eles. O que é que quer dizer isso? Que o segmento evangélico, a cada eleição, ele tem se mostrado muito unido. E exatamente por trazer esse tom equânime é que os políticos buscam o voto evangélico. No caso da eleição deste ano no Rio Grande do Norte, Albert Dixon e Jacó Jacome, embora em partidos distintos, Jacó Jacome no PMIN, Albert Dixon no PROS, eles disputarão voto a voto e detalhe, no mesmo segmento. O grande questionamento deste fato ou da atualidade é saber, o segmento evangélico conseguirá fazer dois deputados estaduais, no caso Albert e Jacó Jacome, ou um deles vai dançar? Outro questionamento, outra dúvida. Os dois disputando voto a voto esse segmento. Não esqueçam que ainda há aqueles que estão correndo por trás, mas com um foco também no segmento evangélico. Já o deputado estadual Antônio Jacome tenta ir por fora, trabalhar com todos e de alguma forma sair como candidato a deputado federal único do segmento evangélico. Acho pouco provável que consiga, porque, afinal de contas, não é só ele que está buscando esse voto fiel do evangélico.